Lá de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu Hoje nós teremos a palestra do nosso querido Dilma Santos Que mais uma vez comparece aqui para nos falar sobre o tema Jesus sempre Dilma, como nós sabemos, é um oficial militar da reserva E além de militar, é um professor, palestrante, escritor Com mais de 78 livros editados Não é pouca coisa não, Dilma E ele é espírita há mais de 50 anos E ele vai nos falar hoje sobre Jesus sempre Dilma, muito obrigado Como você sabe, pertencente à Rádio Rio de Janeiro E nós temos um contrato com eles E temos que nos ater a 45 minutos Para que possamos repassar essas palestras Para que sejam passadas na Rádio Rio de Janeiro Muito obrigado Está ouvindo? Está ligado aqui? Está ligado? Está? Está? Que a paz de Jesus se encontre nos nossos corações Comecei a noite aqui com grande satisfação e alegria Encontrei o meu amigo de muitos anos Wagner de Assis Conheci ainda adolescente Ali encantado A mãe dele era presidente Do Santo Espírito ali encantado Onde eu fiz muitas palestras Ele era um adolescente e ficava na escadeira da fé junto com a mãe Então eu sou amigo de um personagem famoso Wagner de Assis Década de 40 Precisamente em 1943 Havia estourado a Segunda Guerra Mundial O ditador alemão invadir a Romênia, a Polônia, a Checoslováquia E invadir a Paris Paris foi invadida pelos alemães Contra os Estados Unidos A Inglaterra e a França E o Rito se aliou ao Japão E à Itália O Brasil no primeiro ano e quase no segundo Não entrou na guerra Mas já no segundo ano Um navio brasileiro foi afundado na costa E o Brasil foi obrigado a entrar na guerra Ao lado dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra Agora vem uma verdade que poucas pessoas conhecem Um país em guerra é um país descontrolado É um país em parafuso Trevoso, sombrio Porque aparece só coisas ruins E o Brasil aderiu à guerra E mandou o contingente para a Itália Para lutar contra as forças de Mussolini Um outro ditador aliado de Hitler Poucas pessoas conhecem o que acontece Num país que entra em guerra A primeira coisa que aparece é a censura Depois do toque de silêncio A partir de sete horas Ninguém mais pode sair às ruas Aparece uma outra coisa terrível O câmbio negro Os artigos de primeira necessidade Passam a ser vendidos Quase que totalmente As escondidas No câmbio negro Porque toda a parte maior O governo amealha Arrecada Para mandar para o front Tudo é para os soldadinhos Que estão no front E desaparece os produtos Primeira necessidade E o governo decreta Restrições Filas imensas Para comprar dois quilos de arroz Um quilo de carne Isso aconteceu na época Do governo Sarney Quando a carne sumiu Mas aparecem outras coisas Piores com a guerra Aparece a mentira A calúnia As delações Aparece o sexo desregrado Aparece a pornografia E aparece o lenocínio Nessa época É que foi criado O famoso Mangue Mangue Uma zona de meretriço Imensa Talvez a maior Da América Latina E é da Praça da Bandeira Aonde é o São Bró Do Burujo Só terminou Quando fez a Cidade Nova Onde está a Prefeitura Correio Era praticamente Umas 20 ruas Todas eram tomadas Pela Casa de Luz Vermelha Que durante a guerra O povo quer excitação Quer emoções fortes E foi nesse cenário Sombrio Trevoso Que aparece o herói Da nossa historinha Era um escritor espírita Que morava em Copacabana Pai de seis filhos Casado Pai de seis filhos E que só escrevia obras Sobre família Era um escritor Especializado em escrever Sobre família E vendia muito Era conhecido em todo o Brasil E no exterior Mas com o evento da guerra Os livros deles Encalharam das prateleiras E ele que recebia Até adiantado A editora pagava adiantado Quando ele apresentava Os originais De livros Sobre família Aproximava-se o Natal E ele foi ao editor Levando um livro De família Já que as suas economias Estavam acabando E ele precisava Passar o Natal Não tinha nada Para o Natal E o editor disse Eu não posso te adiantar Nada O dono da editora Só paga livro pornográfico Para mandar Para o exterior Para os soldadinhos E para vender aqui Está vendendo muito Aparece os escritores De pornografia E de sexo explícito Dois deles conhecidos Castradra Rios E Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues Ficou famoso Pelas suas obras literárias Voltadas para o sexo explícito Dois filmes são conhecidos A Dama de Lotação Com o Senhor da Braga Onde ela parece como nasceu E Bonitinha Mas Ordinária Quem tem mais de 50 aí Conhece esses dois filmes O Nelson Rodrigues Passou a vender muito E a Cassandra Rios também E o editor disse Para essa escritora Só se você escrever pornografia Escreva um livro de pornografia Que eu adianto Para você uma quantia Mas eu nunca escrevi pornografia Eu não vou escrever pornografia É contra a minha moral Contra a minha família Contra o povo Voltou sem nada Na véspera de Natal Ele sem dinheiro nenhum Voltou ao editor Pela manhã Não vou adiantar Só Você é escritor O escritor escreve sobre Eu concordo Eu escrevo sobre qualquer assunto Mas os 78 livros que eu escrevi É sobre a doutrina espírita Não me afaste Tem um minuto de Kardec Não me afaste Quem lê minhas obras Sabe disso Mas o cara que é escritor A pessoa que é escritor Escreve qualquer coisa Mas eu não vou escrever Vai, escreve, escreve Você não vai levar nada Então ele voltou para casa Chorando no ônibus Falou para a esposa Não há outra saída Não temos como passar A noite de Natal Volta lá e diz Que vai escrever um livro Ele voltou O editor E eu vou te adiantar Uma boa quantia Se for um livro De pornografia Ele voltou para casa Avisou a esposa dele Pegou aquela Pequena quantia Para comprar Os alimentos Disse Olha, eu vou entrar No meu escritório No meu escritório Prepara alguns sanduíches E suco E não me deixo O dia todo Eu vou passar o dia todo Escrevendo Sentou na magra Aproximadamente Oito horas da manhã E começou a datilografar Datilografou O dia todo Entrou pela noite Só se deu conta de si Quando tinha uma igrejinha Perto da rua Onde ele morava Que bateu Doze badaladas Era meia noite Bateu Doze badaladas A meia noite E faltou luz Ele disse Meu Deus do céu Até a luz está faltando Pegou Foi para um lampião Quando ele vai Para pegar um lampião Com a vela Ou uma vela Batem a porta Chovia muito Chovia cántaros Noite muito escura Bateu a porta Ele foi atender Quando ele abriu a porta Ele teve um susto A sala foi invadida Ele tinha uma sala grande A sala foi invadida Por um clarão Uma luz feérica Quase cegando seus olhos E na frente dele Uma figura impoluta Um homem Um homem de aproximadamente Um metro e oitenta Cabelos longos Preto aos ombros Túnica branca Sandália Ele queria dar Boa noite Mandar entrar Mas ele se petrificou Ele ficou Mundo diante Daquele visitante noturno E o visitante noturno Dá uma ordem Para ele Volta lá A máquina Onde você está Com papel na máquina Retire esse papel Rasgue Junte todos os outros Que você já bateu Mais de cinquenta folhas Rasga tudo E joga no lixo Eu vou ditar Um novo livro Para você É bom repetir isso Rasgue as pornografias Que você está escrevendo Jogue no lixo Porque eu vou ditar Um novo livro Para você E desapareceu Aquela figura Aquele visitante noturno Ele então Fecha a porta E a luz voltou E vai até a máquina Retira aquele papel Que estava pelo meio E juntou A mais de cinquenta folhas Nas fotografadas O livro estava quase pronto Sobre a pornografia Rasgou tudo E jogou no lixo Pegou uma resma em branco Botou um papel E começou a bater Quando ele começa A bater a máquina Seus dedos Servilhavam Parecia que as mãos Estavam elétricas E ele da Tigrão Gafou A noite toda Às seis horas da manhã O livro estava pronto E era um livro Sobre família Ele juntou aquilo tudo Colocou no envelope E correu para o editor E o editor falou Você trouxe o livro Sobre pornografia Não, trouxe o livro Sobre família Mas então Não pode voltar Pode dar a minha avó Não vou Não vou pagar nada Paga, não paga Pelo menos Leia umas cinco páginas Do livro Não custa nada Pelo amor de Deus Você é meu amigo De tantos anos Não, eu vou ler Umas cinco páginas Daqui Mas não vou gostar Porque não vende Aí foi para o assalento O editor Sentou numa cadeira Numa mesa Sentou O editor Leu cinco páginas Quando terminou Ele deu um grito Mas é sensacional Mas é sensacional É incrível Vai vender muito Em duas semanas O seu livro será editado Foi lá para uma grande quantia E deu para ele E ele voltou para casa Duas semanas depois O livro estava pronto Na editora E colocado nas bancas Foi o maior best-seller De todos os tempos Vendeu milhares de exemplares Passou para várias línguas Para o francês Para o espanhol Para o inglês E ele ficou rico Até hoje Decorrendo 83 anos Não se sabe Nunca se soube Quem foi o visitante noturno Que esteve na casa Daquele escritor Agoniado Desesperado Por ter que Violentar a sua moral Até hoje Ninguém sabe Quem foi o visitante noturno Mas ele deixou o livro Ditou o livro E deixou o nome do livro O nome do livro Jesus sempre Jesus sempre A vida de Jesus No planeta Terra Foi pré-colonizada Adivinhada Com mais de 400 anos De antecedência Naquela época Proliferava Pessoas com dotes Mediúnicos Magos Feiticeiras Encantadores Bruxas Profetas Todos eles Falaram da vinda De um filho de Deus De um emissário divino De um anjo Que viria à Terra Os sacerdotes do Egito Falaram sobre Jesus Na Índia Védica Também falaram Sobre Jesus Mas eu Vou me apelar Para quatro profetas Que estão na Bíblia Eu não invento Eu aumento Mas não invento Quatro profetas Que falaram textualmente A respeito Da vinda de Jesus Primeiro O profeta Jeremias Profeta vigoroso Nas suas lamentações Ele diz textualmente Eis que os céus Se abrem E descem a estrela Que vai iluminar a Terra Na noite sombria Dos homens Os céus se abrem Descem a estrela Para iluminar a Terra Na noite sombria Dos homens Isaías Um anjo Aportará a Terra Vai conviver Com os homens Ensinando A sua moral De amor Zedequias Deus enviará O emissário divino Com seu evangelho De amor Educando as pessoas Para a felicidade E finalmente João Batista Que é primo de Jesus Filho de Isabel Prima de Maria O João um pouco mais velho Talvez quatro anos Ele aparece pregando Antes de Jesus No deserto da Galileia E a pregação Do João Batista Era forte E ele falava Da vida de Jesus Dizia João Batista Raça de víboras Ele xingava Os ouvintes Raça de víboras Cobras Até quando Estarei com vocês Endireitai as vossas veredas Endireitai os vossos caminhos Porque vem um após mim Jesus Do qual eu não sou digno Nem de desatar as sandálias Dizia João Batista Jesus completa Trinta anos Primeiro nasce Em Jerusalém José e Maria Foram para o Egito Fugindo Da morte dos inocentes Que Heróis mandou matar De zero a cinco anos Voltam depois E Jesus fica Até os trinta anos Com seus pais Existem muitas polêmicas Eu vi companheiros Até na diretoria Da rádio O dia falando Que ele esteve Entre os essênios Esteve no Egito Esteve na Grécia Jesus não esteve Em lugar nenhum Esteve com os pais dele Ficou com o pai Com a mãe Aprendeu A profissão de carpinteiro E aos trinta anos Ele sai de casa E se encontra Com João Batista Nas margens Do Rio Jordão Se abraçam E João batizava As pessoas Nas águas Do Rio Jordão E ele pergunta Jesus Se ele queria Ser batizado Ele diz sim E João Batista Batiza Jesus Muitos espíritas São contra o batismo Ouvi isso De diretores Da rádio Que Kardec Não falou Sobre o batismo Se Jesus Não batizou Ninguém Eu fui o único Que defendi O batismo O batismo Não é salvação Como os pastores Mas é o início De religiosidade Há menos De dois meses Atrás O meu neto Mais novo O Fernandinho Aliás Não sei Por que chama Fernandinho Tem um metro e noventa E oitenta e cinco quilos Vinte anos Segundo ano de direito Eu tenho orgulho Em dizer Que os meus seis filhos São formados E dos doze netos Só faltam os dois Agora o último Do meu filho mais novo O Fernandinho Está no segundo ano de direito E o Carlos Leandro Carlinhos Que está com vinte e quatro Está no terceiro ano De odontologia Semana passada Ele diz Vovô Eu já estou aprendendo implantes Já está aprendendo implantes De dentes E eu fico maravilhado Com isso Mas o Fernandinho Foi batizado numa igreja Ele invasou Eu fui o padrinho Quando o padre Um padre novo Trinta e poucos anos Terminou o batismo Ele veio chorar No meu vovô Eu agora sou um homem de bem Eu disse Claro que é Você fez uma bela escolha Escolheu a religiosidade Mas não está salvo E o padre perguntou Se tinha alguém Que queria falar Em nome dos Batizados E eu levantei a mão Sou xereto Comecei a falar Ele fez com a mão Dez minutos E eu preguei o evangelho Falei sobre escolhas Que precisamos saber escolher A vida é um eterno processo de escolhas Escolhemos todos os dias E aprende E vive melhor Aquele que sabe escolher É um aprendizado Eu disse para ele Meu neto Você escolheu O batismo Quanto o jovem Escolhe as drogas Escolhe o álcool Escolhe o sexo E se regrado Escolhe as certas Traz alegria Paz e felicidade E escolhas erradas Traz dor Sofrimento Aflições É preciso observar isso Pessoas que sofrem Dizem que não sabem Por que Sabe sim Faça o retrospecto Sabe sim Terminado ali a cerimônia O padre veio me abraçar E disse Olha eu estou sem sacristão Quer vir aos domingos aqui Eu disse Eu não posso Eu sou espírita Falar com o evangelho E com o católico Que é espírita E puxam logo Ele disse É assim não dá Fui saindo Depois das congratulações Na saída da igreja Da porta da igreja Até o portal da rua Uns cinco metros E lá no portão Eu tinha um companheiro Vendendo pizza E pano de cozinha Eu olhei de longe Assim Eu conheço aquele companheiro Quando eu chego no portão Eu era o padre Está vendo Minha vida é dura As doações Não cobrem As despesas da igreja E eu estou vendendo Isso aqui Essas doações Para pagar A água A luz E eu soube Depois que Ali daquela venda Ele ia Trabalhar Na invagilização De crianças Lá no fundo da igreja Tinha crianças Esperando ele Para evangelizar Olha o padre Sensacional Eu abracei Aquele companheiro Como ouvidamente Disse Olha se um dia Eu for me converter O catolicismo Será na sua igreja Sensacional O padre E Jesus Aos 30 anos Depois de ser batizado Por João Batista Ele vai Por uma pequena vila Os apóstolos Convenceram Aproximadamente Umas 30 pessoas O nome de Jesus Já tinha sido Indicado ali Já conhecia ele Pelo nome Jesus Jesus foi Para uma parte Mais alta Uma pequena colina E começou A pregar O seu evangelho Está na bíblia Tudo que eu estou falando Está na bíblia Não invento nada E ele inicia Sua pregação A primeira Com uma pergunta Prestem bem atenção Nessa pergunta Ele olha Para a pequena multidão Sentada na grama Mulheres doloridas Cansadas da vida Do trabalho Da fome Das doenças De difícil cura E diagnóstico Homens cansados Ali ávidos De Alguma luz Que iluminasse As suas vidas E à frente deles Estava o maior Dispensador De bens eternos Do mundo Jesus Que fez uma pergunta Histórica Para a humanidade Que buscais Está lá Que buscais Jesus perguntou Naquela época Na primeira aparição O que eles queriam Para as suas vidas Qual era o objetivo Principal De desejo De cada um Ali presente E eu li várias vezes Essa passagem de bíblia E cheguei à conclusão Precisamos identificar Aquilo que desejamos Meu Deus do céu Identificar e selecionar Aquilo que desejamos Pessoas que rezam O dia todo Que fazem promessas Que pedem perdão Que faz juramento E eu presenciei isso Quando fui Há muitos anos Atrás Há mais de Trinta anos Fui a Guaratinguetá Na formatura Do meu filho mais velho Que estava formando Como sargento especialista Da aeronáutica Mecânico de avião E o ônibus Que levava Os familiares Dos formandos Daqui do Rio Parou em Guaratinga Parou em Na parecida do norte Que é caminho E o motores Falou Estamos com duas horas A mais Quem quiser ficar Meia hora aqui Nós vamos ficar meia hora Pode ir na igreja Rezar um pouco Na Basílica A Basílica Nova Parou o ônibus Perto da Basílica Nova Tem uma cidade Vida e uma cidade nova E tem uma ponte Que divide essas duas cidades Então enquanto Praticamente o ônibus Todo foi lá para a igreja Eu fui para a porta Da igreja Verificar os penitentes Tinha uma fila Quilométrica Que vinha lá Da cidade velha Atravessando a ponte Até chegar A fita Que fica Dentro da Basílica Para que o penitente Possa cumprir A sua promessa Beijando A fita Da Virgem Aparecida E olhei Por aqueles companheiros E companheiras Com o joelho Sangrando Todos eles Porque eles vêm de joelhos É amparado Por dois familiares Caminha um quilômetro E meio de joelhos Para beijar a fita E eu estava Com um companheiro meu Também espírita Que estava com um filho Também formando Ele disse para mim Eu sou contra isso E você Eu não sou contra Não sou contra nada Quem quiser fazer Promessa Faça Quem quiser fazer Juramento Que faça Eu sou contra E o companheiro Ou a companheira Andar de joelho Um quilômetro e meio Beijar a fita Da santa E no outro dia Fazer as mesmas Coisas que fazia antes Volta a brigar Com o vizinho Com a esposa A espancar os filhos Volta a estar De mau humor Volta a crítica Destrutiva Ou faz a penitença E procura estancar Fazer essa sangria De erros De deslizes Que fere a nossa Personalidade E turba a nossa mente É interessante isso Porque Jesus Em todas as vezes Que ele Teve contato Com pessoas Sejam na cura Sejam no aconselhamento Ele diz Vai e não Peques mais Meu Deus do céu Essa frase É lapidar Vai e não Peques mais Não volte a fazer As mesmas coisas Que você fazia E Jesus Continua com a sua Pregação Bem-aventurado Aqueles que sofrem Porque serão Consolados Bem-aventurado Os pobres de espírito Que verão a Deus E o meu reino Não é deste mundo É outra frase Enigmática Do Cristo O meu reino Não é deste mundo Afirmou Jesus Categoricamente Se disserem Que ele está ali Ou acolá Não acreditem O reino de Deus Está dentro de vocês Meu Deus do céu O reino de Deus Está dentro de vocês Como eu disse Conheci o Wagner de Assis Ainda jovem Não tinha edificado nada Construído nada Hoje está com dois filmes Maravilhosos Ele retirou De dentro dele As potencialidades Necessárias Para construir Para construir Esses dois filmes De amor Das obras De André Luiz Então procuramos Por fora A vida toda Nos iludimos Com as coisas externas E Jesus Diz textualmente Que as coisas São internas Temos que procurar Dentro de nós É uma música Do Milton Nascimento Popular Cujo refrão Eu caçador de mim Ele faz um rodeio E volta ao refrão Eu caçador de mim Então as coisas físicas Externas Estão ao nosso dispor Abertamente É como se fosse Um atrativo O sexo é um atrativo E o Papa Declarou Há duas semanas atrás Eu peguei na internet Que o sexo Gera um prazer divino O Papa disse textualmente O sexo Gera um prazer divino Mesmo porque se não gerasse Ninguém ia casar Com certeza não Teríamos uma terra Desabitada Agora temos que ver Até onde vai Esse limite do prazer Existem leis humanas E leis divinas As leis humanas É uma extensão Das leis divinas E nós precisamos Respeitar O Paulo Quando fala De coisas espirituais E coisas físicas Ele diz Lute Trabalhe Com fé Coragem E determinação Diz o Paulo Presta atenção Com as coisas Que você pode ver Pode ver Externas Para que depois De muito tempo Muito tempo Você consiga Entesourar No fundo Do seu coração Aquilo que você Ainda não consegue ver Jesus encerra A pregação Daquele dia E vai se recolher Na casa de um amigo E quando ele vai Entrar na casa Os apóstolos Tem um senhor Muito rico Milionário Procurando por você Jesus mandou Que ele viesse E ele disse Para Jesus Olha eu sou um milionário Eu sou um fazendeiro Com muitos gado Dinheiro Mas estou com um servo Doente Em minha casa A beira da morte Os médicos Não deram jeito Cura o meu servo E Jesus disse Amanhã Irei a sua casa E curarei O seu servo Ele disse Senhor Eu não sou digno Que pise na minha casa Bote os pés Da minha casa Eu sou um pecador Mas uma única Palavra A sua E o meu servo Estará curado E Jesus disse Vá Até a sua casa Que o seu servo Já está curado É a cura à distância Aqui no Frei Luís Tem essa cura à distância Eu fui curado Pelo menos duas vezes Pelo trabalho De cura à distância Do Santo Neonelinho Uma cólica biliar Que eu ia para a emergência Mãos poderosas Me deu passe Várias noites E a cólica biliar Desapareceu Depois da coluna Agora há necessidade De você preparar De você ter fé A fé exige também Um preparo No dia que você vai receber A visita Da cura à distância Sua refeição Tem que ser uma refeição leve Na base de verduras Eu comi só alface Com ovos e chuchu Cozidos Tomei muita água Me acomodei cedo Fiz a minha prece Aguardei Os emissários da cura E eles apareceram No outro dia Jesus levanta E vai para o campo Com os apóstolos Caminhando pelo campo Ele passa Teria que passar Obrigatoriamente Pela casa de Zaqueu Zaqueu era um milionário Judeu Avarento Sovina Era odiado Pelos seus irmãos De raça Ele não podia nem Aparecer em público Era xingado Traidor Capaz dos romanos E ele queria Encontrar Jesus Tinha um desejo Imenso De encontrar Jesus Mas ficou com medo Já que Jesus Era seguido Por uma grande multidão Poderiam linchado Ele então Sobe no acerto Escondido E fica ali Não dá para ver Mas Jesus se aproximou Com a sua vista espiritual Viu Zaqueu E deu a ordem Zaqueu Desce daí Depressa Porque hoje Me apraz Passar O dia em sua casa Zaqueu Desce daquela cerca Corre até Jesus Toma Jesus Pelas luz E leva a sua casa Na casa de Jesus Jesus e os apóstolos Ele almoça com Zaqueu Conversa com Zaqueu Com a sua esposa Com os filhos Abençoa Zaqueu Os filhos E a esposa Mas em nenhum momento Jesus toca Daquela ferida Purulenta Que era a sua ambição A sua avidez Pelo dinheiro Vai embora E depois que Jesus Se foi com os apóstolos Ele vende tudo O que tinha Deixa uma parte Para a esposa Se manter com os filhos E passa a seguir Jesus até o final Da vida de Jesus Apanhou no sinésimo Depois eu vou falar Do livro Que fala sobre isso Apanhou no sinésimo Apanhou na subida Do Gólgota E só saiu de perto De Jesus Quando ele foi enterrado Eu sempre tive Uma curiosidade Imensa Pelo destino Dos personagens Que viveram Com Jesus Meu Deus O que aconteceu com Zaqueu Me perguntei várias vezes Procurei na literatura Espírita E encontrei Encontrei um livro De Leão Tolstói Um sábio russo Médio Que desprendia Durante o sono O livro é Ressurreição e vida Ditado pelo Espírito De Leão Tolstói E escrito Mediunicamente Por Ivone Pereira Sem dúvida nenhuma A maior médium brasileira De todos os tempos Universo e vida E nesse livro O Leão Tolstói Conta que se desprendeu Durante o sono E foi uma campina Verdejante Andou Absurto ali Naquele ar maravilhoso Naquele local Parecia que tocava o céu Ele avista Uma pequena multidão Sentada na grama Recebendo instrução Ele se aproxima Daquele grupo E leva um susto Só tinha iluminado Sócrates Gandhi Allan Kardec Platão E outros iluminados Que nós conhecemos Da história Da história Da diversão Ele estava Maravilhado Com aquela descoberta Quando ele decidiu Olhar para o instrutor Quando ele olha o instrutor Ele leva outro susto Era o pequenino Zaqueu Que doze séculos Atrás Havia se encontrado Com Jesus Jesus sai da casa De Zaqueu E se dirige A uma pequena vila Que distava uns 10 quilômetros Mais ou menos Quando eles vão se aproximando Da vila Faltando aproximadamente Uns 2 quilômetros Era a véspera da ceia Da ceia de Não é de Natal Essa ceia que nós fazíamos Da Páscoa Era a ceia da Páscoa E dois apóstolos levaram Essa Essa notícia Para o Cristo Senhor Nós não temos Onde passar a ceia Não é? Amanhã é dia da ceia Da Páscoa Nós não temos Aonde Nos alimentar Nos confraternizar Abandonamos A nossa família Para segui-lo E agora Não temos Como passar a ceia E Jesus Faz uma Pré-cognição Uma adivinhação Vocês dois Que estão Trouxeram o problema Vão até a vila Que custa Distam uns 2 quilômetros Ao chegar Na vila Vão encontrar Um homem Conduzindo um burrinho Abarrotar de alimentos Acompanhe esse homem Com esse burrinho E vai dar Uma fazenda Lá Vocês dizem Ao fazendeiro Que eu Jesus Gostaria De passar A Páscoa Com os meus Apóstolos Em sua casa Os dois Apóstolos Foram até A pequena vila E quando entraram Lá estavam O homem Com o burrinho Seguiram aquele Homem E foram Dar na fazenda E comunicaram Ao fazendeiro O desejo De Jesus E nesse texto Não é? Do Ele Os olhos Desse fazendeiro Brilham Ele dá um sorriso De orelha A orelha Chama meu capataz Chamaram o capataz Da fazenda Ele disse Olha Jesus vem amanhã Com os apóstolos Passaram a ceia conosco Prepare uma grande mesa Para receber só ele E os apóstolos São 13 Tem mais do pessoal Da casa Então se uma mesa Não der Coloque várias mesas Mande limpar tudo Eu quero que varra tudo Limpa tudo Deixa tudo ansiado Chamou as cozinheiras Várias Coloque as melhores toalhas Os melhores talheres E faça a melhor comida Para receber Jesus O maior dispensador De bens eternos do mundo Jesus comparece Outro dia com os apóstolos Alimenta-se da ceia Com o fazendeiro E a sua família E nessa reunião Jesus aponta O seu traidor Foi Judas Um de vós Irá me trair A moral dessa história É que naquela época O fazendeiro Mandou limpar A casa física Hoje não temos Mais Jesus Conosco fisicamente Mas temos espiritualmente Então hoje precisamos Limpar a casa mental Jesus gostaria De permanecer Na nossa casa mental Na nossa mente Nos nossos pensamentos Mas precisamos Fazer uma faxina Na nossa casa mental Precisamos retirar O ódio O rancor O ressentimento A raiva A mentira O ciúme A maledicência A maldade A crueldade A perversidade Precisamos abandonar O álcool As drogas O jogo A sexolatria Limpar a nossa mente Para que Jesus Possa conviver Com os outros Dio duramente Se a nossa casa Estiver assiada Limpa Como fez aquele fazendeiro Com a sua casa física Dali Jesus Vai para a cidade De Jericó Na entrada Da cidade Aguardando Jesus Tinha um cego Cego Partilho Cego de nascença Ele ouvira Falar de Jesus Que Jesus Estava curando Estava já O grande Messias prometido Já está Com seu Processo em andamento Já está curando Pessoas Ele então Diz a sua mãe Geralmente os dependentes Físicos São muitos chegados A mãe Me coloca Me dê um banho Me coloca a melhor roupa Me ensina alguma coisa Bonita para falar Com Jesus A mãe dele Então deu banho Colocou a melhor roupa E colocou a cadeira Na entrada Da cidadezinha Oito horas da manhã E aguardou A chegada de Jesus Mas ele era cego Ele sentiu Que Jesus está chegando Ele ouviu um tropéu De pessoas andando E andando rápido Com Jesus à frente Jesus era impassivo Não olhava para a direita Não olhava para a esquerda Não olhava para a retaguarda Ele caminhava Impulou A pásco dos lagos Quando chega em frente Ao cego de Jericó Ele faz alto Jesus faz alto Como se fosse um soldado E o cego de Jericó Fica frente a frente Com Jesus Meu Deus do céu E ele se petrifica Fica mudo Tudo que ele decorou Esqueceu tudo Jesus então Quebra o silêncio Fala com a voz de trovão Para o cego de Jericó O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ele diz que eu veja senhor Cai as escamas Dos olhos Dele E ele sai correndo Dizendo Eu estou vendo Eu estou vendo Essa pergunta de Jesus Foi feita por Salmo No caminho de Damasco Quando ele se converteu O cristianismo Ele era o cristianismo Ele era o doutor da lei Com ordens dos sacerdotes do tempo Para ir da cidade de Jerusalém Para Damasco E prender Ananias O chefe dos cristãos Primeiros cristãos E no meio do caminho Um estrondo E um clarão E Jesus Aparece para Salmo A comitiva toda Se dispersou E Salmo Cai cego Frente com Jesus E Jesus E Jesus diz Salmo Salmo Por que me persegues? Duro será para ti Suportar os aguilhões Ainda hoje Eu ouvi certa vez Que eu não ouço Só o Espírito Eu ouço o pastor também E um pastor Dizendo Esses aguilhões Era para o Saulo Não É para nós também Esses aguilhões Continuam Sobre as nossas cabeças Como se fosse A espada de Dâmocres O general romano Encarregado De matar Os inimigos do império Esses aguilhões São as dores São os sofrimentos São as aflições São as ilusões São as doenças De difícil cura Difícil diagnóstico E que muitas vezes Não temos um lenitivo Eu passei por isso Com a próstata inchada Já não urinava mais Estava usando fraldas E eu tive uma intuição divina Durante a noite A voz parecia dizer Procura o Frutuoso E eu telefonei Para o meu amigo Paulo Frutuoso Ele arranjou Minha internação E operei A minha próstata A solução Veio através De um amigo Mas a direção Foi divina Foi divina E hoje Todas as vezes Que eu oro No final Digo Senhor Jesus O que queres que eu faça? Eu ainda acrescento Me dê as diretrizes Para que eu possa Continuar sendo um homem de bem Possa cuidar Dos meus seis filhos Dos meus doze netos Mais cinco Mais cinco É longa a história Está quase acabando Falta só uma cura E acabou Então façam vocês assim Façam oração E pergunte no final Senhor Jesus Mas pergunte no coração Isso tem que sair de dentro Como saiu do Saulo Saulo se humildou Se ajoelhou na areia quente Esqueceu que ele era Um homicídio dos sacerdotes Que ele era um general E se coloca humildemente À frente de Jesus E diz Senhor Jesus O que queres que eu faça? Saindo dali Jesus foi para o mar de Galiléia Jesus adorava a praia E lá chegando Com os seus apóstolos Que tinham amigos Que eles também eram pescadores E encontrou todo mundo triste Jururu Olha o que está havendo Não pescamos nada Há três dias Que não pescamos nada Não temos nada Para levar Para as nossas famílias E Jesus dá uma ordem Voltemos ao mar Entrar nas canoas Foram para o alto bar E agora vem a parte Que nos interessa Em alto bar Jesus fez sinal Para que parassem Várias canuras E ele dá uma ordem Lancem vossas redes Para a banda da direita Meu Deus do céu Isso é para tremer as pedras Lancem vossas redes Para a banda da direita Eles lançaram E elas voltaram Abarrotadas de peixe Na vida atual Nessa vida que vivemos agora Precisamos lançar As nossas redes Não mais para pegar peixe Lançar as nossas redes Interesses Materiais E transformar Em interesses espirituais Mudar o comportamento Eu disse para o meu neto Ele falou Ele não salva O batido Ele disse Não O que salva É o comportamento Somos salvos Pelo comportamento E pelas experiências Então quem está passando Por dor Sofrimento Aflição Doenças difíceis Faça um retrospecto Da vida Para ver se não fez nada errado Se fizer Corrija O Paulo avisa Sobre isso Quem matava Não mate mais Quem roubava Não roube mais Quem brigava Não brigue mais Quem falava mal Dos outros Não fale mais Diz o Paulo Em cartas romanas Mas antes Proceda de tal forma Com tal lisura E decência Que até os seus inimigos Vão se envergonhar Quando estiverem Diante de você Os apóstolos Foram para a casa Dos seus amigos Para participar Da festa E até almoção Jantar E Jesus ficou sozinho Na praia Estava ali escrevendo Na praia Quando surge Uma multidão Com a mulher à frente Toda machucada Toda quebrada E o Caifás O líder Dos sacerdotes À frente Da pequena multidão Todo mundo Com a pedra na mão Já tinham Jogado pedra nela Mas ela estava andando ainda Jogaram aos pés De Jesus E o Caifás Perguntou a Jesus Essa mulher Foi pega em adultério É uma adulta A lei mosaica A lei de Mosex Diz que ela tem Que ser apedrejada O que diz o mestre Jesus então Continuou escrevendo Na lei Ele perguntou Novamente Bom A lei tem que ser cumprida Qual dentre vós Estivesse em pecado Que atire A primeira pedra Olharam para o outro A primeira saiu Foi o Caifás Depois saíram todos E ela ficou Sozinha com Jesus Jesus então Olha para aquela mulher Dourida Sofrida Uma mulher da vida E diz Não te condenaram Ela disse Não Eu também não te condeno Vai e não peques Esse vai e não peques E mais É forte Vai e não peques mais O meu interesse Por essa passagem de bíblia Sempre foi interessante Procurei nos livros E encontrei um livro Do irmão X Humberto de Campos Um sábio brasileiro Espírita E depois de morto Passou a editar livros Mas com pseudônimo De irmão X Nesse livro O irmão X Conta a história De Maria Da mulher adulta Da seguinte forma Ele diz que Quando Jesus perdoa Ela sai disparada Correndo Como se fosse Uma pista De obstáculo Sem método Corre disparada Em direção Ao prostíbulo Aonde ela Trabalhava Com as suas amigas As amigas Não Você não foi morta Não mataram você Ela não falou nada Em silêncio Ela esvazia Os seus armários Tirou todas Aquelas roupas coloridas Sapato Salto alto E deu Para as suas amigas No prostíbulo Perfume Batou Rua e tudo Tomou um bom banho Colocou as roupas Íntimas Pegou dois lençóis Improvisou uma túnica Branca Uma sandália E voltou para o Cristo Perseguiu o Cristo E seguiu até a morte Foi uma das que mais apanhou Apanhou no sinério Subiu o golpe Estava apanhando O cara atrás Chicotado Não andava Na época Ela ficava na frente Do Cristo Segurou a cruz Para o Cristo E agarrou-se Aos pés da cruz Quando Jesus Foi crucificado Jesus é sepultado E ela vai viver Com Maria Cinco anos depois Maria morre E ela toma Uma decisão drástica Ela vai Para o vaso Dos leprosos Era proibido Ir lá Só se fosse Para entrar E não sair Ela entrou E foi ser Enfermeira De homens E mulheres Apodrecendo Em vida Essa doença É terrível Ela elimina O princípio vital Que anima O corpo somático O corpo físico E os tecidos Apodrecem Dando um odor Fétimo Ela suportou Aquilo por Vários anos Curando as feridas Daqueles companheiros E companheiras E contraiu A doença E aí Ela começou Também A apodrecer Em vida Já não era Mais aquela Mulher lindíssima A boca Era apenas Um buraco O nariz Retorceu Os dedos Caíram E na sua Morte Ela era Um montulo De carne Cada um dia Da sua morte Uma noite Muito escura Chuvosa Segundo o autor Ela morre Fecha Os olhos Materiais E de imediato Abre os olhos Espirituais Ela vê Um clarão Imenso E naquele Clarão Surge A figura De Jesus Que diz Para ela Vem Porque você Amou Muito Ela então É arrebatada Para as campinas Siderais Do infinito De Deus Jesus 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 é crucificado E vai Para a vida espiritual Eu queria Encerrar agora Um poema Que eu fiz Para Jesus Tem os 78 livros Escritos E poemas E poesias Mas eu não Editei Nenhum Poema E nem poesia Então Esse poema É inédito Quem somos Nós nessa Terra Que nada Temos Que nosso Mesmo Nada é Senão o amor É a nossa fé Que tanta Beleza Encerra Quanto a beleza Infinita Nos campos Os livros Encerram Parece que por Alguma força Maior Eles são protegidos E como homens Sinceros Se fazem Ungidos De uma beleza Indescrita Necessário Se faz Pensar E repensar Que solitários E tristes Aqui vivemos Na busca Na procura De alguma coisa Que já se encontra Dentro de nós E quando achamos Não mais estamos sós Mas livres Soltos Prontos Para voar Ai que me der um dia Com Jesus Me encontrar Num encontro Simples Singelo E de sã consciência Aí encerraria Minha busca A minha longa Caminhada E como uma criança Num colo embalada Eu conjugaria Com todas as minhas forças O verbo amar Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Jesus sempre 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 Muita paz Aplausos 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 Aplausos